Bora lá galera, update de Halloween, eu vou tentar matar o novo boss que dropa uma submetralhadora mítica, tá? Ele fica aqui no sobrado sinistro, ele invoca uns clones e ele é bem forte, ele tem um RPG. Vamos ver se a gente consegue derrotar, eu tenho uma estratégia, só preciso de uma arminha de gosma, tá? Eu acho que tem que ir full vida e full shield se você estiver jogando solo e ainda tem que tomar bastante cuidado, você vai ver que é um negócio sinistro. Ui, já demos sorte, primeira arma da boa, o negócio legal que tem agora, a galinha toda doidona, ó, ó a galinha do Halloween. Mano, olha essa galinha, velho, toda estrupiada, coitada, o que fizeram com o Cleberson? Uou, não consigo acertar não, velho. Lápide, em caso de surto de zumbis esse túmulo será desocupado. Ok, ok. Ó, esse tipo de zumbi assustador que tem. Mano, eu acho que isso aqui pode ser útil, velho. Ele vai estar aqui embaixo, se eu não me engano, vamos ver. Olha que abs... Nossa! Olha essa invocação, velho. Vê se não é sinistra. Vamos andar lá pra ver. Que isso? Nossa, que é acertador, na moral. O cara sabe fazer uns bugs acertador, velho. Olha ele lá. Ai. Sniper é o caminho, hein. E ficar atrás dessa proteção, porque ele tem RPG. Yes, finalmente. Conseguimos, conseguimos. Ó, ele dá bastante shield. Ele dá a submítica. Yes. Mano, eu vou usar isso aqui, ó. Vou ficar com o RPG. Beleza, mano. Tão preparado. Nice. Foi easy só por causa da sniper, mano. A sniper é boa ou a arma de gosma também. Vamos ver o dano dessa arma. Dano 24. Cadência 7,8. Tamanho do pente 30. Tempo de recorga 1,8. Vamos dar uns tiros com ela. Mano, não me parece ser muito mais rápida ou muito mais forte que a metadeira normal, tá? Talvez dê mais dano, né? Por isso vale a pena, mas... Em termos de velocidade de tiro, não me pareceu algo surpreendente, não, cara. Legal. Ninguém caiu aqui ainda, porque ninguém sabe, né, desse lugar. Ó, tem mais cura-cura. A galinha doidinha ali. Ninguém de tirolesa pra gente testar a arma mítica. Vamos testar, vamos testar. É, mano. Assim, eu acho que a disputa dela contra uma 12, ela perde, velho. Não me parece mais forte que uma 12, tá ligado? Ó, tem um cara ali. Ele vai jogar o treco pra sair voando. Tentou, mas não conseguiu. E tem item novo, hein? Item novo na parada, o item do lobo, velho. Item de lobo mítico. Bom, este item aqui, ele é o seguinte. Quando você aperta com o botão direito, ele faz essa animação aqui, ó. E ele revela jogadores próximos, ó. Então, tá vendo? Tinha um jogador ali, jogador eliminado, tranquilamente. Então, é um item roubado, mano. Roubado. Isso nem fala nada, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês o ataque do botão esquerdo, né? Que é o ataque de garra, basicamente. De Wolverine mesmo. Assim, ó. É legal também. Acho um pouco menos forte do que armas. Né? Essas coisas de melee. Nunca foi muito forte, assim, no Fortnite. Mas a gente vai ter que matar um carinha, né? Não vai ter que sair sem matar um cara. Olha lá os caras lá, olha lá os caras lá. Nossa, tem 40 caras ali. Meu Deus, tem 40 caras aqui, véi. A briga mais feia que você já viu. Foi um. A mágica de quando o server abre, né? Vamos matar os dois fatiados, véi. Foi um. Foi mais um. Let's go! Beleza, mano. Já deu pra mostrar as garras. Deu pra fatiar geral aqui, pai. Então a gente já viu a arma mítica. Já fatiou. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Dá pra você vir, ó. Esc. Engrenagem. Configurações. Mouse e teclado. E, ó. Usar diagonais personalizadas. Ligar. E você escolhe o ângulo. Que você vai correr. Então vamos aplicar e usar. Ó. Aí eu consigo, ó. Andar na diagonal, véi. É uma mudança sutil. Você consegue ver mais quando você mesmo tá usando ela, tá ligado? Mas deixa o andar do personagem bem fluido, véi. Então, não sei. Vamos pôr 25. Vamos ver. Não, acho que é melhor maior. Tá. Vou tentar mais um pouquinho aqui, ó, véi. É. Eu gosto mais assim. Porque aí quando... Isso significa que quanto maior ali de 45, ele vai inclinar mais, né? Então quando eu aperto pro lado e pra frente, ó. Ele anda bem de... Tipo, diagonalmente, assim. Eu chuto que os prós vão usar algo em torno de 70... De 75. Mas eu não tenho certeza. Na verdade, essas angulações já eram possíveis com o uso de software de terceiros, né? Agora é legal que você usa isso nativamente dentro do jogo, né? Então, pô. Top. Você deveria ativar imediatamente. Oba. Ele pegou a RPG. Eu falei... Hum, vai doer. Usar arma mítica, né? Mano, olha os caras, véi. Na moral, alguém me explica o que tá acontecendo aqui, tio. Mano, beleza. Vamos explorar um pouquinho mais a arma mítica, velho. Não dá sub, né? A sub eu já usei, mas eu queria usar mais esse negócio de detectar. Porque ele me parece bem roubado, véi. Ó, aqui é um lugar legal de usar. Ninguém. Lógico que tem um range, né, véi? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa só pra eu contar pra vocês, mano. Ah, o modo A Horda chegou na edição Construção Zero agora. Então, A Horda vai ter na Construção Zero. Lançador de abóbora e doce voltou pro forte, né? Tem essa participação aqui com o Rick and Morty, que é o Mr. Mezix. E barco e luva de arpéu foram para o cofre. E esses são os últimos detalhes que eu não tinha dito ainda pra vocês. Que eu acho que vale dizer. Hum, que cara viciadinho. Tá bom, esse cara é mais chato que tá lá em cima. Ele usou a base ali, mano. Eu bati de cara na base, não consigo subir lá. Nem sabia que isso era possível, tá ligado? Uh, vaza. Vaza, paizão. O maluco tá lá em cima. Aquele cara vai ter que ruxar, cedo ou tarde, velho. É o cara que tem mais chance de vencer o game, tá ligado? Valeu, tchau e bênção. O cara tava bem encampado, né? Bem encampado, mas ele não acertou praticamente nenhuma bala, velho. Apesar de estar bem encampado. Mano, agora aqui eu tô numa posição muito boa. Nem sei como que ele conseguiu cair dessa posição, cara. Vamos de... Ó lá, tá os dois lá, ó. Isso aí que é bote, hein, pai. Olha os botzão, velho. Bolado, os botzão bolado. Vamos matar na garra, vamos matar na garra do Wolves. Vamos. Cadê? Vem. Cama. É isso aí, moleque. GGzaço, velho. Levamos eles. Mostrei tudo que tinha pra vocês nesse update aí de Halloween, moleque. Sem faltar nada. Então dá o seu likezão. Se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar o que você achou da arma mítica, do boss e também aí do item de lobo, né? Eu achei o item de lobo bem mais roubado do que a SMG Mítica, mas deixa aqui a sua opinião. Obrigado por assistir. Um abraço e tchau!